E conversas entre presos da penitenciária de presidente Venceslau revelam uma verdadeira guerra travada entre facções de todo o Estado para conquistar o domínio no tráfico de drogas e do fornecimento de armas. Entre os diálogos que foram investigados pelo Ministério Público, há até ordens para matar. O inquérito da Operação Echelon, concluído pelo Ministério Público, traz detalhes de como a cúpula do PCC age dentro e fora dos presídios. No desdobramento das investigações, 75 detentos foram apontados num esquema de hierarquia da facção que controla o tráfico de drogas, armas e atentados violentos. As investigações começaram a partir de bilhetes encontrados em tubulações de esgoto da Penitenciária 2, em presidente Venceslau, que contém informações da sintonia final e também de outros estados e países, como se autodenominaram os líderes da facção para manter o controle do crime organizado. A sintonia final, como detalhada no inquérito, é composta por sete membros da cúpula do PCC. Todos cumprem pena na P2 em Venceslau. São esses detentos os responsáveis por dar as ordens numa verdadeira guerra travada com outras facções em outros estados, para conquistar o domínio do tráfico de drogas e do fornecimento de armas. Nos bilhetes, um dos homens de confiança de Marcos William Herbas Camacho, o Marcola, o preso Célio Marcelo da Silva, conhecido como Bin Laden, autoriza o pagamento de R$ 200 mil para o setor dos estados para a compra de armas, munições e facas. Num dos bilhetes, Bin Laden fala do envio de dois fuzis AR-15 para serem usados em atentados em Santa Catarina e da criação de um esquadrão para cometer crimes em várias regiões do país. Bin Laden também tinha um plano de fuga para os detentos da cúpula da facção, que foi frustrado pela polícia. Os detalhes estavam numa carta enviada por ele a um comparsa em São Paulo e encontrada pela PM. A ideia era usar um caminhão reforçado com placas de aço para derrubar uma muralha da penitenciária e depois usar cabos de aço para arrebentar as grades da cela e resgatar os presos. Depois que os bilhetes foram encontrados, a polícia passou a monitorar também conversas telefônicas entre os detentos. Elas revelaram toda uma estrutura de imposição e consequente intimidação a agentes públicos e outras pessoas ligadas a facções rivais. Numa das interceptações telefônicas, Rafael Silvestre da Silva, conhecido como Gilmar, Gilmar participa de um tipo de tribunal do crime, onde dá a ordem para que membros do Comando Vermelho sejam executados. Gilmar diz, faz o que tem que ser feito e a determinação é meter marcha, ou seja, matar. Um dos interlocutores na conversa, apelidado de Treme Terra, manda que deve ser usada uma faca na execução. As acusações no inquérito, que tem mais de 500 páginas, vão servir para ampliar o trabalho de combate aos crimes e para a Justiça endurecer as penas para os envolvidos. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que nas unidades que possuem sistema de blocador de celular em operação, são realizados testes semanalmente para coibir brechas tecnológicas.